Música 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 Vamos lá pro experimento Reuna os filhos de Deus Olha só Vamos reunir Música 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 O que é isso? Você está na cadeirinha do dentista De barbeiro Você vai para o dentista que você vai para ter esse estilo Deixe quieto É, você vai para o meu assalão Você vai para o meu assalão A freira abre as portas, eu só vi isso, aí nas outras era meio que ornamentação, eu acho que é do cenário Mas ela vai continuar sendo do cenário Tomara né E eu espero Não aceito cenário é meio Eu e os filhos de Deus, ai 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 Caraca, já achamos que os filhos de Deus Caraca 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 O que é isso? Isso é para os filhos Eu tentei ver Cara, ele passou comendo aqui É porta de detecção sonora Se escutar passos eu vou fechar Parece o menino do game Tem que passar sem correr Tem que passar sem correr Tem um pato Donald aqui Ai meu Deus O cara bate sem correr Achei muito claro Até aqui Os agressores Achei mais um Estou seguindo o cabo dele O outro menino está aqui O outro menino está aqui Um cabelo está de mim O que? Tem um cara aqui Vou precisar de ir Não dá para passar sozinho Tem um cara aqui Calma ai Calma ai Marca a porta do meu avião Estou na porta aqui Já apertei o botão Já liberou o homem Cuidado tem uma bagulha de equipa 1, 2, 3... Ah! Bom dia! A moça está chegando aqui, meu Deus Pode passar, né? Mas já passou muito antes Não, agora acabam meus... Carrega meu pirra Eu também estou Agora eu também O cara está apunto É, vai gravar, vai gravar meu tomo É, lógico Saque da marcha Os dois vão morrer Não é merda Aqui tu tinha que ter... Ó, pra ver aqui, ó Peraí que eu vou usar um bagulhetinho Eu estou quase deixei Ah tá? Está aparecendo 3 pra mim? Eu estou doido então Alguém solta um argumento Ah merda Merda Como é que eu solto o júri dessa merda? RT Se eu quiser estar dentro do controle Ah tá Deixa eu apertar na merda do controle Ah ok Ai ferrou O homem vai me botar pra ferrar Ai ferrou O homem vai me botar pra ferrar Ai linda Me piram-se o jogo Por que que eu ganho isso aqui? Morreu em baixo ou em cima? Ah tá Corre, 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 corre Vai por mim Vai por mim Acho que é outro menino aqui O menino também? Mas criança levado Por que que só foi levado uma criança pra levantar agora? Você não levou o teu nome, Gabriel? Eu deixei o meu Vem Que você pode colocar ela lá na vã Ah, imagina Ah tá, já vi Pode deixar Alô, capeta Vou ir agora mesmo Deixa pra lá Corre, corre, corre Tô tentando, tô com um pirraga A mulher tá atrás de mim Já era Onde vocês estão? É onde eu tô? Eu tô na vã Eu tô na vã Gregor, seu ringue tá... Meu ringue tá... não Metade Conseguiu deixar ele agora ou não? Mas tem gente aqui Tá, tá difícil Não vou mentir com seu nome Mas é complicado, não tá? Tem um pessoal aqui bem complicado Alixão Me levante A privilégio Nossa senhora Meu Deus do céu Tá, tá bom Me levante Me levante Me levante Nossa senhora Porque tem um bicho na manhã, né? Regra. Boa essa mulher, vou atacar muito tempo aqui não. De novo. Obrigado, velho. A 10 segundos, 10 segundos, clipe. 5, 4, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ah, velho. Ai ai, não tá bom. Agora. Tem que achar. Tem que morrer? Não. Ah, não é? Minha festa de casa, deixa eu falar que... Tá, eu acho que não tá por aqui não, hein? Ou tá? Você acha que tá embaixo? Eu acho que tá embaixo. Pode ser. Ah, velho. Fiquei chateado agora. Assurei várias armadilhas pra ficar fugindo com uma velha desgraçada. Ele tomou uma porrada dele, hein? É uma... pô, uma perrícia. Deixa eu ir, deixa eu ir. Ai, bolo. Mas se não estiver aí, ele não vai estar indo lugar mais nenhum. Tchau. Nossa, vem tudo aqui. Tem 12, né, dois? Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É, pois é, tem a, sei lá, a Cona lá, parece o Doctor do DVD. A véia ainda tá aqui, o Doctor não sei o meu nome. A véia tá muito grande. Tá uns dois aqui, a véia e o Doctor. Ó, mas tá ótimo. É só assim o cabo. Ah, era ali perto? Então tá, beleza. Deixa eu procurar. Vou deixar a matazinha aqui então. Vamos lá onde você achou esse cabo. É um ponto cooperativo que eu. Ah, é o cara aqui. Ah, é que o cérebro tá animado. Nossa, eu tava atrás. Ó, Gregorio, eu te odeio. O que eu fiz aqui? Fechou a porta da minha cara. Ah, é? Aqui, pega o bicho então, aí que você vai correr. Ah, eu vou correr pelo estelizador. Peguei. Agora eu cheguei. Não, não sei o que eu faço agora. Eu soltei o bicho aí. O cacete, hein? É, é. Como é que fica assim de amor, né? É. Eu sou o cacete. Eu vou correr pelo estelizador. Eu vou correr, pelo brilho, pelo brilho. Vai ficar ali atrás. A desgraça. Tô vendo. O tem tijolo, tem tijolo. O tem tijolo, tem tijolo. O tem tijolo. O tem tijolo. O tem tijolo. O tijolo não funciona na velha? Não sei. Ainda, vocês levam logo no meu irmão? Ele já tá levando lá já. Tem vida nenhuma. É só que a manhã tá nele. Luta que pode, galera. Fudeu. Pronto. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a saída disso? Meu Deus do céu, galera. Estudei a pedala aqui. Eu não tenho nem negócio com a chancada. Agora, bem-vindê-la. Temos um braque. Temos um braque. Ele já tá levando a chancada... Vem. 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 Vem vindo, velho, vem vindo. Vem vindo, mano. Ah velho, eu não quero esconder aqui. Espera aí. Vai indo, vai indo, vai indo pra lá. Vai indo pra lá, vai indo. Vem vindo lá, vem vindo dela. Vem vindo. Vem vindo daqui. Vem vindo. eles o que ele joga, o que ele ta com? vamos embora o que ele joga, o que ele joga? ih? vira? ai não ta indo a ele não ta troca a boca oh o gregó ta virado em sangue aqui É isso que eu falei com vocês, vocês tem foto do nome da sala aí, não é? É, tem que botar um que vocês tem que comprar no seu personagem de inventário, tá? É, você compra lá no quarto. Ah, tá. Eu peguei mais três dinheirinhos aqui. Eu também. Cargado do inferno. Você que tá no nível 1,85, qual foi o próximo partido? É de ver os... As ideias, o filho da mana. Tá escrita, só cê clica. Cara, tipo assim, chega o momento que cê tem que decidir, né? Se tu compra os remédios da farmácia, se tu upa a tua arma lá, o negócio de cura. Ou se tu compra aqueles negócio branco, que é os amplificador. Os amplificador. As coisas acontecem por uma razão. Nós podemos fazer o que querermos. A mudança está chegando. Vamos ver o que está no cabinet de medicina. O problema é que, por aí, para o terceiro, você tem que comprar tudo da 2, hein? 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 É, mas na 3 tem pouca coisa interessante. Já tá lá, já tá lá. Eu acho. Enjoy the therapy. Essa quase que deu errado essa missão. Não é que é foda, não é que não? Muito bom.